Como vai ficar a situação do Reino Unido com essa eleição geral que a primeira ministra Tereza May adiantou para agora, para o dia 8 de junho desse ano? Em uma das entrevistas que ela cedeu, ela comentou então, ela explicou a razão dessa decisão, galera. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bateu um papo aqui rapidinho sobre essa eleição geral que a primeira ministra adiantou para o dia 8 de junho agora. A partir do momento que teve esse anúncio dessa eleição agora, em junho de 2017, muita gente começou a me mandar mensagem, muita gente começou a me fazer perguntas até, Ai meu Deus do céu, será que vai ter outra votação se o Brexit vai acontecer ou não? Gente, isso é um caminho que não tem volta, o Brexit vai acontecer. Mas essa eleição que vai acontecer agora é uma outra coisa e eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Não sei de nada, não sou o bambambam da história, mas eu vi, eu ouvi a entrevista que ela cedeu, então eu vou tentar explicar aqui para vocês o que exatamente está se passando pela cabeça da nossa primeira ministra Tereza May. Bom gente, logo após o verão do ano passado, quando o Reino Unido então em votação geral também decidiu sair da União Europeia, o país precisava de certeza, o país precisava de estabilidade e o país precisava de um bom time político para acompanhar o país então nesse momento significativo que é para o Reino Unido, o Brexit, a saída da União Europeia. Nós sabemos que o Reino Unido quer ter controle de suas próprias leis, nós sabemos também que o Reino Unido quer ter controle das suas próprias bordas, das suas imigrações e o Reino Unido também quer ter o controle geral do seu próprio dinheiro e o Reino Unido também que quer ter esse frio acesso de comercialização com o planeta inteiro, com todos os países do planeta. E isso eu acho também que é a aproximação correta deles fazer e de interesse geral também da nação britânica, do povo britânico. Mas aí então entra o detalhe do motivo do qual a primeira ministra então Tereza May decidiu adiantar as eleições que seria daqui 3 anos, daqui 2 anos e meio para junho agora. Porque acontece que as outras partes políticas ao invés de se unirem lá dentro daquele parlamento por esse momento significativo que o Reino Unido está atravessando, essa saída, esse desligamento da União Europeia, em vez de eles se unir e remar o barco na mesma direção como um todo, eles ficam de lenga-lenga, eles ficam de probleminha, eles ficam de fuxico, eles ficam de querer atrapalhar o trabalho que a primeira ministra está querendo fazer, está querendo desenvolver. O povo britânico está unido, o país como um todo está unido, mas os políticos lá dentro do parlamento não se unem, entendeu? E com essas propagandas de eleição daqui 2 anos e meio, é o Coben falando disso, falando daquilo, é a primeira ministra da Escócia falando isso e falando aquilo, e tudo que a primeira ministra Tereza May tenta engatilhar, tenta iniciar para fazer com que o país reme na direção correta, eles falam que vão votar contra, entendeu? Ah, eu não vou aceitar isso, se você colocar essa lei eu vou votar contra, se eu colocar essa outra eu vou votar contra, então está uma zona, entendeu? Aí você imagina o país na bagunça que está, em vez de todo mundo se unir, como eu já falei, para dar um bem-estar para o povo britânico, para dar a esse povo uma qualidade de vida melhor, uma esperança bacana, eles estão se matando lá dentro. Então eu acho que a primeira ministra Tereza May teve bolas, ela teve corrones, deixa de ser 2020, vamos fazer agora. Por quê? Ela ganhando as eleições agora do dia 8 de junho, ela vai tirar os problemas do caminho dela, entendeu? Então, já todo mundo vai ter direito de disputar a eleição, ganha quem for o melhor, quem for escolhido pelo povo britânico, é claro, eu tenho consciência disso, que por ela estar tirando o Reino Unido da União Europeia nesse momento agora, ela que já está fazendo tudo, eu tenho certeza que o povo britânico vai querer que ela continue fazendo esse trabalho, porque não vai jogar na mão do Coben de jeito maneiro ou de um outro que ainda não sabe o que realmente está acontecendo. O país pode fazer assim, ao invés de continuar steady ou até mesmo alavancar, vocês não concordam? Então, tendo a eleição, ela vencendo a eleição, o que ela vai fazer? É o seguinte, ganhei a eleição, então por favor agora, vamos se unir, ou por favor agora, saia do meu caminho, deixa eu trabalhar em paz. Então, com essas eleições, ela vai tirar todas as porcarias do meio do caminho dela e vai seguir em frente e dar pra nós brasileiros, pra nós britânicos que vivemos aqui, uma esperança melhor de viver num país tranquilo e melhor, entendeu? Que é o que as outras partes políticas, os opostos, não estão deixando ela fazer. Então, foi por isso, pessoal, que ela convocou as eleições pro dia 8 de junho, entendeu? Pra ela ficar livre de ameacinhas aqui, ameacinhas ali e desses políticos que quer... Que quer ser primeiro-ministro, que quer independência da Escócia com o Reino Unido também e etc e tal. Ela acha que tendo essa eleição, ela com certeza vai ganhar, ela vai trazer o país junto, together, entendeu? Pra lutar junto. Então, deixa de querer desunir, deixa de querer briguinha por aqui, por aquilo que a vida dos britânicos, de nós brasileiros também que vivemos nesse país, é muito mais importante que a briguinha dos políticos lá dentro desse parlamento. Então, pessoal, não se assustem. Não fica, Rodrigo, por que essa eleição? Rodrigo, por que essa eleição? Pelo amor de Deus. O que ela quer fazer é limpar o caminho dela e falar pros caras, meu, me deixa em paz. Foi por isso que ela chamou as eleições agora pro dia, pra junho, pessoal. Beleza? Então tá aqui o que eu pude explicar pra vocês da minha maneira, espero que vocês entendam. Se vocês entenderam, pelo amor de Deus, deixa um joinha aqui nesse vídeo, faça seu comentário, o que vocês esperam disso tudo. Vou deixar minhas mídias sociais aqui na descrição pra vocês nos acompanhar, no Instagram, tamo sempre lá, no Facebook, etc e tal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você conhece alguém que anda falando sobre esse assunto, compartilha esse vídeo. Se você gosta do nosso canal Viver em Londres, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e vão fazer que a nossa família Viver em Londres cresça ainda mais. Né, galerinha? Mas é isso aí. Beijo no coração de vocês. A gente só pede que Deus nos dê saúde, que do resto a gente corre atrás, pessoal. E se vocês esperam que não estiver perto, saúde. A gente se vê no caminho de Nápoles. Tamo aí. Travo em Cher, Henrique e Denise. Tô chegando. Vamos curtir. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti